Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar 10 looks pra você usar com um casaquinho branco, tá bom? Vem comigo! Então amores, no vídeo de hoje eu vou dar dicas pra vocês de como vocês podem usar um casaquinho branco no seu dia a dia, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo, tá? E escreve nos comentários qual desses looks você mais amou, tá bom? Eu vou começar com este look que eu estou usando neste momento, tá? Gente, o casaquinho branco ele é um pouquinho difícil de você combinar, tá? Mas se você souber as peças certas, combinar as peças certas, dá super certo e fica muito moderno, tá? E eu vou começar com este look que eu estou, deixa eu botar o banquinho mais pra cá, tá bom? Eu estou usando uma calça socialzinha, né, do tecido socialzinha, ela tem um bolso aqui, ó Ela tem essa listra, que ela é vermelha, azul e creme, no vídeo parece branco, né, gente? E ela é abertinha na barra, um flare, né? E eu coloquei uma blusa cinza de gola alta, porque aqui é inverno, né? E joguei o casaquinho branco por cima, gente, olha como ficou bonito, como ficou moderno e como combinou, né? Que é o mais importante, não é isso? Gente, todos estes looks que eu vou mostrar a vocês, eu usei com tênis branco, tá? Eu vou deixar a foto passando, que fica melhor pra vocês entenderem, tá bom? Essa é a dica, essa é uma dica muito importante que eu vou dar a vocês agora Que quando você for usar o casaquinho branco, usa com tênis branco, tá? Outra dica também, já que você vai usar o tênis branco e o casaquinho branco, aposta na bolsa branca também, tá, gente? Vai ficar lindo, vai ornar bem no look, tá bom? Vamos para a próxima peça, o próximo look, na verdade, né? Gente, eu separei uma calça de cintura alta jeans normal, né? Que eu sei que... Ai, gente, minha garganta agora atacou Eu sei que... Eu sei que vocês têm uma calça jeans aí no seu guarda-roupa, tá? Então, eu trouxe uma calça jeans de cintura alta pra vocês Pra vocês terem uma ideia de look, tá? E trouxe também uma blusinha Uma blusinha amarela, né? Que tem branco na estampa Tem um pouquinho de dourado, tá? Que vai ficar super moderno, bonito E ideal pro dia a dia, né? Tá bom, gente? Eu já vou vestir, já voltei Desconsidere meu cabelo Gente, então Esses looks, gente São peças do meu guarda-roupa, tá? Que você pode se inspirar E... Pra ver o que é que tem no seu guarda-roupa Pra dar certo, tá? Vou mostrar esse look agora Que eu compus ali agora Gente Essa calça jeans de cintura alta Com essa blusinha amarela, tá? Mas também tem um branco aqui Um dourado, tá? E é isso que você tem que fazer Você tem que ver Uma peça que combine, né? Que chame pra casar com o branco, tá bom? Olha como ficou lindo, gente Moderno, tá? Uma calça jeans Todo mundo tem em casa, né? Você procura aí a sua blusinha Uma blusinha colorida, tá? Que combine bem com o branco Olha como fica bonito Dá pra você usar no dia a dia, né? Tá bom? A proposta foi essa E eu vou deixar passando A foto com o tênis branco Que vai ficar lindo, gente Claro Que você pode trocar o tênis Por um salto De repente Um salto dourado Um salto branco, né? Um salto bege, tá? Que fica bom também Pra você sair à noite, né? Tá bom? Que é outra dica também Já tô dando bastante dica aqui nesse vídeo, hein? Fica ligado O salto bege, gente Ou o cor da pele Ele é universal, tá? Você tem que ter no seu guarda-roupa Que ele vai com tudo, tá bom? O próximo look Eu separei É um aleg Tá? Tenho certeza que todo mundo tem um aleg aí, né? E Eu separei Esse vestidinho Tá? Da cor do momento Da cor de 2022, né? E Vou usar Junto Tá bom? E com O tênis branco Com O casaquinho, tá? Vai ficar super legal Já vou Gente Fica uma dica pra vocês, tá? Se vocês querem apostar Numa legging Pra ficar elegante Você Eu Recomendo, né? Uma dica Mais uma dica pra você Você usar uma blusa mais compridinha, tá? Que fica mais elegante Né? Claro que se você for pra uma academia Não tem problema, né? Mas Com o intuito do vídeo aqui É você saber combinar E ficar elegante, né? Fica a dica pra você Ó, gente Eu tô usando a legging Tá? Ela mais compridinha E É Pra cobrir essa parte, né? Gente Que fica mais bonito e tal Eu joguei o casaco branco E olha como combinou, gente Essa cor Tá super em alta, né? Gente É O inverno colorido Tá super em alta, né? Joguei o casaco E ficou muito bonito Ficou moderno Tá? Quem gosta de cor, né? Tem muita gente que Tá apostando na cor em 2022 No colorido, né? Fica a dica pra você Combina super você jogar Um casaquinho branco, tá? Que fica super lindo Vou deixar a foto passando Com o tênis branco, tá? O próximo look, gente Eu acho Que Toda mulher tem um macaquinho No seu guarda-roupa, né? No caso, esse aqui é um macacão Esse aqui é de manga comprida, ó Tá? Manga comprida Bem Né? Bem bonitinho Assim pra você Usar pra sair à noite No seu dia a dia, né? Pra um jantar Uma coisa assim Mais especial E Tem muita gente Que É Amo preto, né? E não tá Disposto a Apostar na cor Fica a dica pra você Tem mais Tem mais roupa preta ali Pra você Apostar no preto Que também Combina com Um casaquinho branco, tá bom? Vou vestir Gente Olha como fica bonito Você jogar O preto com o branco, né? Fica muito chique Muito elegante Eu vou deixar a foto passando Gente Eu nessa foto Tô usando o tênis, né? Mas claro Você pode botar um saltinho Bota um salto Preto Um salto branco Também Fica legal Uma sandalinha dourada Gente Vai ficar super lindo, né? Você vai do dia pra noite Só Com o acessório, né? Muito bonitinho O preto vai com tudo, né? Tem como E o branco Como você tá vendo Também vai com tudo É só saber É só você saber combinar Tá? O próximo look Eu separei Uma blusinha De gola alta, tá? Claro que você pode escolher Uma blusa de manga Com preta Igual a alta Mas como Eu não tenho Assim Blusa preta Do igual a alta E Eu achei que ficaria mais Né? E como eu vou usar O casaco É Não tem problema, né? Os braços Ficarem aparecendo, tá? Eu separei também Uma calça jeans preta Que eu acho que Todo mundo tem, né? 99% das pessoas Tem uma calça preta Jeans Que é super importante Você ter no seu guarda-roupa também Tá? E eu vou vestir Já Gente Mais uma vez Ó O preto e o branco Combinando Tá bom? Ó Aí eu tô usando Uma calça jeans Tá? Que ela é mais Fogadinha na ponta, né? Tá bom? Super combina Eu acho lindo esse É Blusa de gola alta Com casaquinho, né? Fica muito chique Tá bom? É Na foto Eu vou deixar a foto passando Eu usei com tênis Mas claro Você pode substituir Por um salto, tá? A estrela do Do nosso vídeo É esse Esse casaquinho Tá bom? Que ele dá certo Com tudo, gente Sério Até o final do vídeo Eu vou te convencer De que O casaco branco É igual A um casaco preto Que todo mundo tem Dá com tudo, tá? Vamos lá Eu separei também Uma calça clara Tá? E uma blusinha branca Pra ornar, né? No look O hat-shirt, né? Se você também tem Uma calça branca Uma calça creme Vai ficar super lindo Um look monocromático, né? Que também Tá super em alta Tá bom? Eu vou vestir Por que não apostar No look monocromático, né? Eu acho super lindo Olha como ficou bonito Eu tô usando Eu tô usando a hat-shirt, né? Tá bom? Com a calça Tá? Com o casaquinho branco Tá bom? A calça poderia ser branca A calça creme, tá? Uma coisa que Vai ficar super lindo, né? Combina com o branco Tá? O creme combina com o branco, né? Vou deixar o look passando na tela Estou usando o tênis também Tá? Fica muito bonitinho Eu amo, gente Tá? Vamos lá O próximo look Eu separei aqui Essa blusa De frio, né? De mão comprida Tá? Ela parece branca aí Mas ela é um creme, tá bom? Meio bonitinha Com essa calça aqui Eu já mostrei aí no vídeo, né? Com essa calça Que ela parece ser uma leg, né? Mas ela é um pouquinho mais grossinha Tá? Vai ficar um look bem assim Velho Tá bom, gente? Vou vestir Já Essa blusa dá certo com a calça Porque Essa blusa é um pouquinho mais larguinha, né? Então Dá aquele contraste, né? Folgado com Mais apertadinho Que a gente já tá acostumado em ver, né? Ó A blusa, ela ficou assim Mais folgadinha Eu tô usando a calça, ó Tá? Joguei o casaquinho Branco Vocês podem ver Que Vocês podem perceber Que todos os looks Eu trouxe É Uma combinação, né? Tô usando a blusinha creme Que parece ser branco, né? Já pra dar uma combinada Vou usar o tênis branco Vou deixar passando na tela Que também vai combinar Super Né? Fica muito bonitinho Amei O próximo look, gente É com saia, tá? Eu separei essa saia Essa saia aqui é de cintura alta Tá? É Separei uma saia clarinha Que eu tenho Tá? Uma saia midi Com Essa blusinha Rosinha, né? De gola alta Tá? Vai ficar super lindo, gente Joga um O casaquinho É O casaco branco, ó Ele tá ornando Com a saia E é isso que você tem que fazer Quando você for compor O look com o casaquinho branco Tá bom? Já volto Voltei Tudo descabelado aqui Você que é assim como eu Gente, eu amo usar saia, tá? É Quer usar um casaquinho branco também? Né? Vou mostrar pra vocês um look Que dá super certo, tá? Tô usando uma saia De cintura alta Tá? Que eu acho que fica mais chique ainda, gente Tô usando essa blusa Rosinha de gola alta Então, o rosa como ele contrasta bem Com o branco, né? Fica muito bonito Eu tô usando uma saia midi Tá? Fica super bonito também, gente Dá com tudo É como eu falei a vocês No início do vídeo, né? O casaco branco É tipo um casaco preto, né? Dá certo com tudo Se você souber Combinar De ver as peças certas, tá? Ó, como fica bonitinho Super amei esse look Muito lindo, gente Vamos para o próximo Gente, esse próximo look É com vestido comprido Que eu, particularmente, eu amo vestido comprido Tá? E eu trouxe esse que eu tenho ali Ele é um vestido clarinho Tá? Ele, apesar de ser estampado O branco, ele vai casar certo com ele Porque ele é clarinho, tá? Não tem nenhuma cor que briga com o branco, né? Tá bom, gente? Vou vestir já Gente, voltei Estou aqui toda matelada Coloquei, ó O casaquinho branco Tá? O vestido está aqui Gente, quase que eu caí O vestido é comprido, ó Longo Bem longo, tá? Não tem importância Olha como fica bonito Como fica chique E elegante, né? Você não vai passar frio Você pode pegar aquele vestido de verão Que você tem Joga o casaquinho branco Dá super certo, tá? Ah, na foto Onde está passando Eu usei com tênis Fica super moderno Claro que você pode usar Uma sudarinha Uma rasteirinha, né? Ó Ele é compridão Tá? Vai do seu gosto Eu achei lindo, gente Sério E eu sou apaixonada por vestido, então Tô apaixonada que o último look Esse vestido aqui Esse vestido aqui Ele é mais coladinho, tá? E, claro que Pra você que é cristã Fica a dica também, tá? Usa um casaquinho Se você tiver aquele vestido mais coladinho Tá bom, gente? Ó Ele é mais coladinho Tá bom? Eu vou vestir Já volto Tcharam! Gente, voltei Então, gente Esse aqui é o vestido, tá? Ele é É um comprimento acima do joelho Tá bom? Ele é coladinho Mas não tem problema O que eu faço aqui? Eu jogo um casaquinho Tá? E Ele não fica mais assim Tão coladinho E tal Dá uma disfarçada, né, gente? E é isso aqui Essa é a graça do casaquinho, né? Quando você joga por cima De um vestido mais coladinho Ele fica mais comportado Mais elegante, tá? Super lindo Fica uma dica pra você que gosta de usar um vestido Tá? O verde também contrasta bem com o branco Tá bom, gente? Eu gostei desse look De verdade Também, minha amiga Tá, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje Vocês gostaram, gente? Comentem no... Escrevam bastante nos comentários Se você gostou Tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Já deixa o seu like Inscreva-se no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação De vídeo novo Tá bom? Fiquem com Deus Um beijo Tchau